Olá meus consagrados, sejam muito bem vindos ao canal 2000, eu sou o Zeta e seguinte, uma das teorias mais antigas de Red Dead Redemption está caindo no esquecimento, assim como várias outras após o lançamento de Red Dead Redemption 2, e eu acho que é meu dever manter todas essas teorias vivas. Basicamente o pessoal aqui do Youtube eles esqueceram do primeiro jogo e de suas teorias, mas eu venho aqui pra te relembrar e colocarmos elas na ativa novamente. E a teoria de hoje é, John Marston é cego de um de seus olhos? Mais precisamente, seu olho esquerdo? Bom, responder isso é um tanto complicado. Por mais que as wicks por aí elas afirmem isso, jurem de pé junto que ele é cego, não há provas concretas disso. Tudo é baseado em pequenos detalhes deixados pelo jogo. Tudo começou quando em uma das artworks oficiais o John Marston estava numa posição bem esquisita pra atirar, olhando de lado pra arma. A gente pode comparar por exemplo com a artwork do Arthur no Red Dead Redemption 2 e a gente vai ver que o Arthur sim, mira de frente bonitinho, enquanto o John fica com a arma de lado toda estranha. Mas além disso ainda, o jogo nos deu vários motivos pra acreditar que realmente o John é cego de um de seus olhos. Quando atirem pássaros lá no Red Dead Redemption 1, às vezes ele diz, acho que recuperei meu olho. Isso provavelmente não significa nada, é só mais uma gíria pra dizer que a sua mira melhorou. E caso pegue uma carruagem pra viagem rápida, ele pode dizer algumas vezes, eu acho que eu vou descansar o meu olho. Isso mesmo, no singular, meu olho. Outra pista é a roupa do Deadly Assassin, que tem um tapa-olho no olho esquerdo. Durante o jogo, normalmente o John não gosta que as pessoas fiquem do seu lado esquerdo. Normalmente ele fica de frente ou com o lado direito virado pra elas, protegendo um pouco mais o seu suposto lado cego. Normalmente se alguém chega do seu lado esquerdo, ele tenta até mesmo mudar de posição e você pode perceber isso durante várias vezes durante o jogo. Já na DLC Undead Nightmare, o John Marston tem um olho infestado por verbas, justamente o olho esquerdo. O Johnny Klebitz, do GTA 4, The Lost and Dead, que supostamente é o próprio John Marston em outra encarnação. Calma aí que eu tô preparando um vídeo sobre isso aí, aguardem. Ele deve ser o próximo vídeo do canal, se ele já saiu vai estar no card, se não, aguardem. Então, o Johnny Klebitz também é supostamente cego de um de seus olhos e justamente do olho esquerdo. Já no Red Dead Redemption 2, quando o Arthur e o Javier vão salvar o John, seu olho esquerdo tem claramente muito mais sangue que o olho direito. Durante o resto do início da campanha, o olho direito do John vai ficar enfaixado, mas você pode ver no começo ali que o olho esquerdo tem muito mais sangue. Pra finalizar aqui a última pista deixada pelo jogo, tá lá no epílogo do Red Dead Redemption 2 que mesmo todo cagado devido às mudanças de última hora da Rockstar, tem detalhes pra essa teoria. Se você não entendeu quais foram essas mudanças de última hora, clica aqui nesse vídeo do card e você vai entender. O John Marston, ou Arthur Marston, como o pessoal gosta de chamar o John do Epílogo, ele fecha o olho enquanto mira. Já o Arthur, não. Detalhe bem legal, visto que a Rockstar não se deu muito ao trabalho de alterar as coisas do Arthur quando copiaram o modelo pra fazer o John do Epílogo. Bom saber que eles alimentam essa teoria. E novamente não entendeu o que eu falei, copiar o modelo? Assiste o vídeo que eu falei ali, você vai entender. Então, essas são as dicas dadas pelo Red Dead Redemption, pelo 1, pelo 2 e pelo DLC Undead Nightmare, de que o John é cego de um dos seus olhos. Mas nada disso chega realmente a comprovar, nunca foi citado que ele realmente seja cego de um dos seus olhos. Inclusive, durante boa parte do início do jogo, ele está com o olho direito tapado e apenas o esquerdo está... Do Red Dead Redemption 2, no caso, né? Apenas o esquerdo está sem um tampão ali, né? E ele consegue ver muita coisa ainda, ele consegue reconhecer as pessoas. Pode ser pelo... Escutando a voz, também pode ser, mas alguma coisa aparentemente ele está vendo nesse começo do jogo. Então, talvez tenha um furo, sim. Mas a teoria, ela é bem até que complexa. Se você juntar todos esses fatos, você vai ver que realmente dá a entender que o John é cego de um dos seus olhos, o seu olho esquerdo. Bom, conhece mais alguma coisa pra acrescentar a essa teoria? Eu posso refazer esse vídeo a qualquer momento e colocar mais coisas que vocês saibam e que talvez eu não saiba. Então já comenta aí embaixo o que você sabe sobre o John cego. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, comenta qualquer outra coisa que você quiser. Não precisa necessariamente ser sobre esse troço aí. Comenta qualquer bosta aí que você queira. E muito obrigado aos membros do canal. Se possível, também, quem quiser se torna membro. Até a próxima e eu fui.